Você já, por exemplo, você tem aquela coisa de estar em cena com alguém já com muita intimidade, uma peça de comédia, fazer coisas para o seu colega em cena rir. Muito. E você concentrado, lágrima. Muito, muito. O tempo todo, falo coisas, falo coisas baixinho. Priscila, a personagem que eu faço, que vem do teatro, depois foi para o Sexo Frágil, depois foi para o Mr. Brown, parece que é um espírito que me possui. Porque quando eu estou fazendo a Priscila, eu fico descontrolado, não consigo me concentrar, só fico fazendo aquela coisa louca, loucura, minha filha, eu me livo, bro. Porque a menina de briga, a Gisele Brunson, eu fico louco. Você alguma vez, por você ter vários amigos que você mesmo disse que tiveram que desistir, porque não conseguiram continuar sustentando com o dinheiro do seu trabalho, já sentiu alguma vez culpa por fazer sucesso? Não. Eu não tenho culpa, não, de nada. Não tenho, não. Tudo foi com muito suor, com muito trabalho, muita dedicação, com muita honestidade. Acho importante falar sobre isso também. Trabalho muito honesto, de muita gente honesta. E hoje em dia, sendo produtor, empregando um monte de gente que está ali também, sustentando suas famílias. Mas eu acho que a gente não tem que ter culpa pelo sucesso se a gente fez da forma correta. Acho que o Bill Murray disse que você tem dois anos para você poder ser, tem um aval de ser babaca e tem um ano para voltar a ser o normal. Falta um mês lá, sacanagem. Mas como é que você sentiu alguma transformação? Às vezes você não percebe, às vezes, de... Ih, fiz um negócio que eu não faria antes. Vaidade muita. De vez em quando vem uns ataques de vaidade assim, se acreditando, achando que é demais, mas aí sempre tem alguém para me frear. Por isso que eu gosto da relação que eu tenho com meus amigos, que é muito sincera. A galera critica mesmo. Não tem essa de passar a mão na cabeça, não. Não tem essa de passar a mão na cabeça, não. Peraí, pirou? Tá maluco? Já se arrependeu de algum trabalho que você fez? Pode dizer só que sim. Você pode fazer um link, por favor? Algum trabalho que eu fiz? Não, porque até os que não foram... Mas você tem que dizer que sim, Lázaro. Se eu não faço um link, é bom para o quadro. Se puder dizer que sim, pelo amor de Deus. Fala que sim, tá? Graças a Deus, seu quadro contradiga-se. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você responde normalmente, mas quando eu apertar essa campainha, você precisa mudar de opinião e entrar em contradição. Você vai me fazer falar mal de Thaís? Jamais, eu não faria isso. Obrigado, porque você sabe que vai ser uma treta em casa. Mas da Rede Globo, talvez sim. Você gosta de ser abordado por fãs? Adoro ser abordado por fãs. As pessoas, quando chegam com todo esse carinho, doutor da tensão. E acho eles horrorosos. Com bafo. Muita gente que tem uma luz e que alegra o meu dia. Só que, às vezes, tem uma gente doida que pega demais. Eu não gosto de gente que pega, entendeu? Porque dá aquela pegadinha gostosa. O cinema brasileiro, gostas? Gosto muito. Gosto muito. Porque, no geral, os roteiros eu não entendo é nada. Muito filme que tem estilos diferentes, diretores novos chegando. Histórias que falam de um Brasil que é o Brasil que a gente não quer ver. E as novelas da Globo são todas boas? Olha, Tatá. Se não quiser, meu Deus. Já respondemos. Nós temos a melhor novela da Globo feita na Rede Globo. Não vou falar, não. Tá bom, né? Tá ótimo. Tô com um contrato longo. Tu tá maluca? É lógico. Eu amo. Inclusive, temos modernos. Que novelão. Que novelão bacana. Tchau. Tchau. Tchau.